E ainda falando em teatro, começa hoje, vai até sexta, dia 30, né? A 16ª Mostra Senac de Artes Cênicas em Rio Preto. E a Melissa Alcântara já tá aqui ao vivo pra contar tudinho pra gente. Mel, boa tarde. Oi, Jéssica. Boa tarde pra você, pra todo mundo que tá assistindo a gente. Olha, você falou em conhecimento e eu aqui já aprendi, viu? Eu tava chamando esse daqui de caixinha e já levei uma bronca, porque isso daqui é uma demonstração do teatro lambe-lambe, não é? E a gente tem feito um trabalho, a gente não, o pessoal que trabalha com isso, pra desmistificar, tirar essa coisa da caixinha, porque tá bem longe de ser uma simples caixinha. E o Alexandre Melins, que ele que é coordenador aqui, vai explicar pra gente porque acaba sendo até pejorativo eu chamar de caixinha essa vertente aqui do teatro. Boa tarde. Boa tarde, exatamente, né? Se a gente tem uma técnica, uma linguagem genuinamente brasileira criada por duas mulheres baianas, disseminada por todo mundo, a valorização do teatro lambe-lambe, essa técnica de formas animadas, né? Onde você precisa espiar para ver o que está acontecendo. Então, desmistificar, né? É muito importante. Eu não sei se o pessoal já soltou imagens aí, mas antes de soltar, eu vou pedir para o Silvinho mostrar, porque de repente quem tá em casa fica curioso, ó. Quem vai assistir tem que erguer aqui o tecido, deixa eu segurar aqui, e realmente, como o Alexandre disse, espiar por este buraquinho e aí vai poder apreciar todo o espetáculo e o que tá sendo apresentado aqui, Alê. Exatamente, né? A gente tem duas histórias aí, né? Sendo apresentadas. Dentro da 16ª Mostra Senac de Artes Cênicas, aqui em Rio Preto, no Senac Rio Preto. E além das apresentações do Teatro Lambe-Lambe, que a gente tem hoje de manhã, amanhã à tarde, sexta-feira à noite, a gente tem outras atividades aí, né? Hoje mesmo, às 15h e às 21h. Nós temos uma apresentação de intervenção artística, né? O Bloco da Resistência, que zoom, zoom, zoom é esse, formado por ex-alunos nossos do curso técnico em teatro. Amanhã é a vez dos nossos alunos atuais apresentarem Coração Materno, às 15h, aqui no nosso anfiteatro, e à noite, cenas curtas. E encerrando a programação da Mostra, na sexta-feira, a gente tem a Companhia Cênica, outro grupo convidado, que vai estar apresentando o espetáculo Sabiás do Sertão, aqui no nosso pátio. Quer dizer, são várias atividades, tem oficinas, tem palestras, a programação completa, a gente vai colocar no GC para você dar uma olhadinha. E antes de encerrar, vamos perguntar aqui, eu já vi que é a Thaís que está aqui embaixo assistindo, o que ela está achando, e eu já te devolvo. O que achou do espetáculo, Thaís? Boa tarde. Ai, maravilhoso, gente. Lindo, 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 demais. Demais. Eu também assisti, achei uma experiência incrível. Jéssica, voltamos com você. Acho que você disse a palavra, a experiência incrível, dá vontade, quando a gente vê assim, Mel, de querer vivenciar tudo isso também, né? Porque é diferente, né? A gente fica ali sentadinho com o fone de ouvido, assiste a um espetáculo ali em tempo real, único para a gente mesmo, né? Então é bem legal. E o pessoal estava dizendo sobre a gente entender, né, Mel? Você mesmo que entendeu que não se trata mais de apenas uma caixinha, porque isso é muito maior. Então, a gente conhecendo, a gente entendendo, a gente começa a respeitar o trabalho dessas pessoas. Eu acho que esse é o espírito. Para a gente conseguir apreciar, a gente precisa primeiro aprender a respeitar. Mel, obrigada. Valeu pela dica. Música